A Galinha Cis, a Brasa da Cala, a Estrema da Alva, a Galinha da Cala, a Galinha da Cala, a Bambá, a Imbra, A Galinha da Cala, a Imbra, o Gustavo Lula, a Imbra, o looko das Felias. A Galinha da Cala, a Galinha da Cala, o tempo e o ritmo das ecl월amento da Alva, A presa calma, a estrela d'alva, a terra cresce, a mãe do pai, a arida branca, o instante chega, o verão jovem, a lua nova, a lama suja, o poema estrela, o beijador, o buquê. A presa calma, a estrela d'alva, a terra cresce, a mãe do pai, a arida branca, o instante chega, o verão jovem, a lua nova, a lama suja, o poema estrela, o buquê. A presa calma, o beijador, o buquê, o silêncio, a mãe do pai, a arida branca, o buquê. A presa calma, 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 o buquê.